Olá meus amores, eu sou a Léo e sejam bem-vindos ao Meu Mundo Simplê A nossa receita de hoje é aquela casinha, essa aqui ó Vocês conhecem? Ela é muito famosa nos Estados Unidos Ela é feita de massa manteigada Nesse vídeo a gente vai fazer a massa, essa massa manteigada E no próximo vídeo a gente vai montar a casinha Então não perde nada, tá? Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição deste vídeo Mas antes não se esqueça, se inscreva no nosso canal Deixe o seu joinha para não perder nada que acontece por aqui Vem comigo para a receita Nessa receita a gente vai usar manteiga Manteiga em temperatura ambiente Ela vai estar assim no ponto de pomada Para você fazer amanteigado, necessariamente você precisa de manteiga Aqui tem açúcar, é os dois ingredientes e o ovo Aí você vai falar assim para mim Ah, eu posso fazer com margarina? Pode, só que não tem o mesmo sabor, tá? É diferente A manteiga, eu vou falando enquanto eu vou misturando aqui A manteiga ela derrete na boca Então você sente gostinho de manteiga A margarina não, fica só aquela gordura Você sente a gordura mesmo, não o sabor Eu vou misturar aqui, não é para bater É só para misturar Se você tiver uma batedeira Fica um pouco mais fácil A gente não quer criar aqui É só misturar mesmo o açúcar, o ovo e a manteiga Depois a gente vem com os outros ingredientes Na batedeira é um pouquinho mais fácil Mas eu prefiro fazer na mão Misturamos, bem misturadinho Toda a manteiga, o açúcar e o ovo Agora a gente vai colocar a farinha O peso está certinho Mas é bom ficar andando aos poucos Porque vai que o ovo é um pouquinho maior Do que eu coloquei aqui Ou se a farinha está mais úmida, tá? A gente vê o pouco certinho Vou pôr aos poucos E como eu não vou fazer na batedeira Eu vou ter que daqui a pouquinho colocar as mãos Eu vou saborizar essa massa Eu tenho uma pasta Que eu fiz com extrato de baunilha Gengibre em pó Canela E noz moscada Você pode saborizar com o que você quiser Você pode colocar raspinha de limão Outro tipo de essência Que você gostar Tá? Mas a mais tradicional é essa Pelo menos no Natal, né? O restante da farinha Foi os 400 gramas de farinha Vai dar certinho Vou te mostrar o ponto Já, já Ó, a massa O ponto é esse aqui, ó Ela não grunda mais nas mãos Tá vendo? Mas ela é bem maleável Gostoso de trabalhar Agora, uma dica Bem legal Vamos abrir a massa Assim Que a gente acaba de amassar E depois Que a gente vai levar na geladeira Porque se a gente levar na geladeira Ela vai ficar dura pra gente abrir Então a gente Abre E leva na geladeira Ou no congelador No freezer Pra ela congelar E a gente cortar ela congelada Tá bom? Pra gente abrir a massa A gente vai colocar um plástico Eu peguei esse De saquinho de cozinha mesmo Tá? Que a gente usa na cozinha Abri no meio Aí eu vou colocar outro em cima Colocando assim Aí a gente precisa que fique bem retinho Eu peguei aqui Eu tinha uma régua grande E eu cortei no meio Mas você pode comprar duas réguas de De 30 centímetros Que dá certo Ou se você tiver um pedacinho de PVC Alguma coisa que você consegue Apoiar Pra que fique da mesma espessura certinho Essa minha tem 7 milímetros Aí mais ou menos De 5 até 8 milímetros Fica bom E aí a gente vai abrindo essa massa Tendo apoio Ela vai ficar do mesmo tamanho Não tem como ficar Um lado mais baixo Um lado mais gordinho Tá? Olha Já tá Bem retinho Não tem nenhum lugar mais alto Então não sente Na hora que você passa Assim você não sente Nenhuma resistência No rolo Sinal que tá retinho O que eu vou fazer agora? Eu vou levar no congelador No freezer Vou deixar 10 minutos Já é o suficiente Pra tá firminho Pra gente cortar Mas você pode deixar Até 3 meses No freezer Tá? Olha Eu fiz O molde De um papel duplex Tá? Você pode comprar a forma Mas eu acho Desnecessário Se você não for fazer Pra vender Só pra casa Tá bem congeladinho Eu vou cortar Com a faca E depois de cortado Eu vou levar Pra congelar de novo A vantagem de você cortar Ele congelado E levar Pra congelar Antes de assar Ajuda que o corte Fica bem certinho A hora que você coloca No forno E facilita Pra gente montar A casinha Tem pessoas Que preferem Abrir ela Já congelada Eu acho Que dá mais trabalho Porque fica dura Pra abrir Cortadinha Vou tirar o excesso Esse excesso A gente aproveita A massa Pra abrir Pra amassar Abre de novo Faz outros cortes Essa parte aqui É a base Da casinha As medidas Não estão todas Aí também Na descrição Do vídeo Tá Eu vou levar Mais um pouquinho Agora congelar E depois A gente já vai Por pra assar As partes Estão todas cortadas Vou levar ao forno Congelada Pra assar Tá Olha A massa Já está Pronta Essa assadinha Agora a gente Vai montar No próximo vídeo Essa é uma tradição Dos americanos De juntar família Amigos Pra montar a casinha E a gente vai fazer isso Com um casal de amigos Vão dar várias sugestões Pra vocês Ao montar as casinhas Eu já fiz todas as massas Pode fazer Que essa massa É maravilhosa E espero vocês No próximo vídeo Não se esqueça Ative o sininho Deixe o seu joinha E até breve Tchau